Entrada da fazenda, olha que lugar lindo, com um pé de serra aqui espetacular. Pôr do sol aqui na cidade de Anguera, pertinho de Feira de Santana, dá uns 30 minutinhos de Feira de Santana. Aqui o galpão dos implementos. Uma parte de terminação de bovinhos, tem umas éguas ali que eu vou mostrar pra vocês agora. E um pouco dos podrinhos que recém-nascidos, vamos lá? Começar com esse potrinho aqui, essa potrinha na verdade. Essa aqui é uma neta cheia de fio, Cremela, nasceu esse filho da Ternalise, uma filhinha da Ternalise. E Cremela, tá aqui passeando, olha que coisa linda. Égua 100% a campo, uma potrada também 100% a campo. Aqui é uma filha do Apolinho, que traz no ventre, ao seu lado aqui, um podrinho do Post-Land Fling. Olha a marretinha de podro, que coisa linda. Curiosinho, vindo atrás de mim, olha. Aqui atrás, tem essa égua Zaina, que é uma linhagem Peptobu Small. E tá com esse potrinho aqui também. Coisa linda. Essa recém-nascida, também filha de uma égua Fisco Weydash. Marretinha. Ao lado dessa daqui, mamando aqui, é uma filha do Apolinho. Rosilha de preta. Olha a carinha dela, com sinalzinho na testa. Muito provavelmente, vai ficar rosilha de preta. Olha as perninhas dela. Esse potrinho aqui, também é filho do Post-Land Fling. Numa égua que vai a Splashback com Roland Easy, que é essa égua lá, Zaina Grande. Olha que cepa de potrinho. Que potrinho equilibrado, harmonioso. Apenas três meses, pessoal. Coisa linda, olha pra isso. Apenas três meses de idade, esse potrinho. Strip of Fling, cobrindo uma égua Splashback com Roland Easy. Apenas três meses de idade, esse potrinho. Olha que coisa linda, o projeto da pista de vaquejada, aqui da Fazenda Romo, o prédio. Agora o melhor tá aqui atrás, ó. Esse bicho feio aí, não. O melhor tá aqui atrás. Olha o final da pista de vaquejada. Que coisa linda. Um curro do sul lindo desse no final da pista, na frente do carro. De frente pra essa série. Que lugar lindo. Olha a estrutura da lateral da pista. De frente pra uma série do lado de cá. Tá aqui o aquecedor. Que coisa linda. Que coisa linda. Tá aqui. Que coisa linda.